Mensagem do dia Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Romanos, capítulo 14, versículo 16 a 18. Leia hoje o capítulo 14 de Romanos. Leia hoje o capítulo 14 de Romanos.